Saindo pra pedalar, mas primeiro vamos passar uma serinha na corrente Essa ferramenta aqui também, pra dar um ajeitado no câmbio prazer Tô até com medo de medir, mas vamos ver É, tem uma folguinha Parado, vambora Play no Garmin e bora fazer o regenerativo de segunda-feira Quase chegando no mirante aqui de Joinville Fazer umas duas subidas ali hoje Só pra girar um pouquinho Não sei vocês, mas eu sempre desclipo quando eu chego num lugar pra ficar parado Porque a chance de cair clipado é grande Primeira subida ainda Agora pra segunda subida Esse lugar aqui que eu treino tem aproximadamente uns 2,5km Com 230km de elevação, né, de ganho Então é meio puxadinho Segunda vez Bora descer agora 23km de pedal já E agora vamos tentar subir um morrão ali Faz tempão que eu não subo Só consegui subir duas vezes pedalando ele Esse é o morro Bora Me empurra, mas não finge Não deu certo, galera Choveu Tem uns buracão ali Bom, que agora tem uma descida bem louca aqui Já em casa 1h26 de treino 28km E 542m de elevação Até o próximo treino E não esquece, nem pensa, só vai Tchau Tchau